Bom, vamos mostrar então as imagens aí que fizeram um comparativo aí do Playstation 5 Slim com o Playstation 5 normal. Agora a gente tem umas imagens aí pra gente ver bem como é que é a diferença de tamanho entre eles. Cadê o Takeshi? Manda pra nós aí. Vamos ver os reacts aí. É, e assim, ele é realmente consideravelmente menor. Eu tô, sabe o que que é? Que eu tô bolado? É com o preço que vai ser pro Brasil, porque ainda não foi revelado. Será que a gente vai se surpreender negativamente? Eu acho. Com esse preço? Eu acho. Ou vai ser um... Não, eu acho. No Brasil a gente só espera isso, né, cara? Acho que o disco vai vir com o mesmo preço, hein? Será? Eu acho que vai. É, mas o outro deve me marcar. É porque o outro... Eu nunca vi que eles aumentaram o preço lá fora, vai aumentar aqui, né? Ah, não. O que aumentou lá vai aumentar aqui também, com certeza. Exato. Certeza. Mas o que talvez aconteça no Brasil é eles atrasarem esse Slim. É, porque ainda não tem data, né? É, queimar estoque desse que tem hoje aí. Sim. E aí vim com ele renovado pelo mesmo preço. É porque lá fora teve reajuste, versão sem disco, né? É. Teve reajuste. O mais caro. O que é louco, porque normalmente nessa época da geração, é a hora que eles estão diminuindo o preço dos consoles, não aumentando, né? Não, vídeo que... Bom, a gente já vai comentar aí o que aconteceu com isso, né? De Xbox. É, pois é. Aí, ó. Um pouco mais. Essas são as imagens da diferença de um para o outro. Não tem outra imagem? Cai, o cara que... É que tá cortado. Você consegue dar um zoom out pra gente ver? Aí. Aí, boa, boa. Valeu. E aí tem uma de frente. É que é isso aí, só que de frente. É, não. Mais junto, né? Do outro console. Aí. É, então a gente vê que ele é consideravelmente menor mesmo, né? Assim, é considera... Não é gritante, né? É que tem uma pegadinha aí também, que o Play 5 normal ali, ele tá com aquela capa que não tem a aba. É. Então dá uma enganada. Dá, dá. Então ele é maior do que aquilo, né? Normalmente. E ele tá um pouquinho mais esguio, né? Tá. Também, em termos de espessura. É, ele é mais leve, ele é menor e o ideal era que ele viesse mais barato, né? Mas não é o caso e ainda vai ter essa questão do... E o lombo do disco ficou um pouco maior, né? Porque ele tem uma lombada ali, né? Que o Play 5 com disco agora já tem. Tem uma diferença sutil também, que agora o botão de injetar é do lado do negócio de disco. Uhum. Não é mais, porque no Play 5 normal tem o de ligar e o de injetar, né? Ah, que eu sempre confundo. Eu também. Porque o menorzinho é injetar, o maior é de ligar, né? É, porque assim, é um embaixo do outro. E aí você não... Eu nunca lembro qual que é o de ligar. Esse agora onde tá bem a entrada de disco ali embaixo, também tem um negocinho branco, mas... É um botão, né? É um botão. É, bem observado. Bem observado. E outro detalhe, né? A faceplate, a capa, na parte de cima ela é esmaltada. É, e embaixo é fosco, né? E embaixo é fosco, né? Detalhe estético aí. E tem esse traço, né? É, o negócio que toda... Quem comprou aquelas placas lá não vai poder usar nesse aí, né? Tem esse... Pois é, cara. Eles vão vender novas placas. Vão vender novas placas. Pois é. Vão vender novas placas. Mas eu entendi. São quatro novas placas que eu não for vender? É, então. O negócio é que... E aí, pra galera dos colecionadores, essas placas que eles lançaram vão sair de linha. Porque vai sair de linha o outro. Então, provavelmente, isso aí vai ser relíquia. Porque eles não vão mais fazer. Então, não fizeram tantas assim, né? Então, vai virar relíquia. Essa do Homem-Aranha que saiu, que é a única para se analisar de jogo. Eu acho que é. Vai valer um dinheiro. Vai valer um dinheiro no futuro isso aí. Aproveita aí, ó. Compre o seu, guarda lá. Cara, e pior que é só um plástico com pintura. Pois é, não interessa. Vai valer grande isso aí. Vai valer. Porque eu digo, se você pega alguém talentoso em pintura e tal, o pessoal faz uma coisa... Melhor. Melhor até. É, às vezes, e muito mais barato. Mas, enfim, eu acho que vamos ver o preço vai ser de preço preocupado. Uma outra coisa do Maker Trap Display 5 Slim. Esse suporte... Não. Ah, não vem com suporte. Você tem que comprar. Aí que tá. Ele vem com um suporte. É, ele vem com um pino. Cara, é tipo pegar isso aqui de plástico, ó. Tá aqui o seu suporte. É um... Mas se você quiser deixar de pé... Pegar um pedaço de Lego e botar ali, dá na mesma, pô. Pegar duas borrachas de escola, coloca um palito de dente e aí tá aqui o seu suporte. E pra ficar em pé não tem. É, você tem que comprar a parte. Aí você tem que comprar a parte. Trinta dólares. Que aqui no Brasil isso vira quanto? Duzentinho? Caralho, é mesmo, bicho. Nossa. Né? Não, e o PlayStation 5 o antigo vinha com o bagulho, pô. Quis deixar deitado em pé. Aí você já tá imaginando o bundle sendo vendido nas lojas. Não, mas então. Mas olha só. Esse é o que você compra a parte. Mas olha só. Vamos lá. O que acontece? O Xbox, o Series X, ele é pra ficar em pé, né? Sim. Só que pra você colocar deitado, tem um lado que tem as borrachinhas pra apoiar. Não tem nem as borrachinhas isso aí, mané? Pra você botar em pé ali sem precisar do suporte? É, não tem as borrachinhas, hein, cara? Não, não fica em pé sem suporte. Não fica, é. Olha, talvez ele até fique, mas fica aquela coisa seca. Ah, eu não confiaria. É, eu também não confiaria. Exato, sabe? Tipo assim, apoia três livros, pelo menos ali, um do lado do outro pra eu manter em pé, mas... Aquela coisa assim, vai sem... É. É que é muito estranho. Sem comada, sabe? Pô, 30 dólares, cara? A base do Play 5 normal, ela é... Sem vaselina. Ela é legal. Tipo, tem um lugar até pra guardar o parafuso. Tipo assim, é bem pensado. É uma basezinha bonitinha e tal. Pô, um plastiquinho, cara. É um plástico, pô. Caraca, que loucura isso. É isso. Aí você já imagina nas lojas assim, né? Nos sites. Você vai botar no carrinho o Play 5, sugestão, leve também o suporte. Aí mete lá mais 200, 250 reais, né? Aí sugestão, bota lá mais um jogo, bota mais não sei o quê. Sua compra vai dar muito mais, cara, do que daria se você comprasse o seu console. Mas vamos ver, vamos ver como é que vão ser os preços no Brasil. Tomara que não tenha aumento. Todos estamos com medo disso depois que aconteceu com o Series S, porque é efeito cascata, não é? A gente vai falar mais disso hoje aqui também, né? Enfim. Pois é. Vamos ver. O Ciferal mandou mais cinco reais. Por favor, senhores da mesa, será que essa onda de jogos de terror vindo aí, o Devil Weathen 3 vem aí, lembrando que Ghostwire Talk seria ele. É, então, o negócio é que o Shinji Mikami saiu, né? É, da Tango. Ele saiu. Então não sabemos como é que vai ficar o destino disso aí. O Devil Weathen 2 já foi dirigido pelo John Johanas, um outro cara. Mas ainda tinha a supervisão do Mikami, né? Produtor, né? Exatamente, como produtor e como supervisor, assim, geral. Mas a direção do jogo do Devil Weathen 2 já não foi dele. Do Ghostwire também não, né? Do Ghostwire também é o John Johanas. Começou com aquela menina japonesa que virou, né? É, isso aí. É, isso aí. A Tide Sonok, que cantou lá a música, você lembra? Agora, o Ghostwire Talk, eu adorei, platinei esse jogo, adorei, adorei. Evil Weathen 3 eu acho que vai existir. Na minha opinião é que vai existir. E se tiver a direção do John Johanas, eu vou ficar minimamente seguro. Tá ligado? Eu vou ficar minimamente seguro, acho que vai ser bom. Já entrou no clima, né? Já entrou no clima, ele já conhece. Ele é o cara que sabe, né? Já como é que funciona. Então eu fico... Ele é um cara novo, hein, o John Johanas. Novinho, moleque, assim. Bem novo mesmo. Legal. O... O Shadow of the Manusicares, aproveitando do Jefferson, recomenda o jogo do Game Pass para jogar com a minha ex que acabou de assinar. Hã? Como é que é? Ô, louco. Você quer jogar com a sua ex? Recomendo jogar com a minha ex. Será que ele escreveu alguém? Eu fiquei... Ué, às vezes tá na amizade ali. É. Ah, joga ou... Ele tá querendo um repeteco, como é que é? Porque, sei lá. Revival aí. Revival. E o remaster aí. Remaster. É, joga algum rem... Remake. Remake ou remaster? Qual que você prefere aí, né? Rapaz, que coisa louca. Mas, ó, lá na categoria do Game Pass, ele tem várias categorias, né? Tem lá a categoria para jogar com amigos, né? Em co-op. E tem muito jogo bom lá. Agora, de cabeça, assim, mas tem muitos lá. Tem muitos, muitos.